Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One e é o seguinte, estamos aqui com mais uma jogada, mais um vídeo de Super Mario Maker 2, vamos lá, estamos aqui, essa fase aqui é do Super Mario World, find the error in the pictures, 77 mil pessoas jogaram, 28 mil likes, quer dizer, encontre um erro na gravura, vamos ver, o tempo é de um minuto, mais ou menos, mas vamos ver aqui como é que a gente faz isso aqui, vamos ver, parece interessante, hein? 77 mil pessoas jogaram, tem que ser interessante, né? Não dá pra ser ruim. Qual o erro que tem na gravura aqui? Esse aqui tem um erro, a setinha tá pra baixo assim. Acertei! Ah, se eu errar eu morro, show! Gostei! Se eu errar eu morro, tudo bem, vamos lá. Próximo, eu tenho que achar o erro. É, vamos ver. On, on, pra baixo, pra baixo, ali o fundo, ok. Ah, é esse aqui, o único que tá errado é o verde, é esse. Show, acertei! Beleza, porque a plataforma tá verde, legal. Caraca, que maneiro, cara, que maneiro. Vamos ver esse aqui, onde é que tá o erro, onde tá o erro? Já sei, esse aqui é o do meio de novo. Não, do meio não, é do canto. Tá na posição errada o negócio. O, ali. Pula, pulo, tá na posição errada. Maneiríssimo, aí ele te mostra ali qual é o erro em cima. Bem maneiro. Próximo. Ah, já sei. Aqui, ó. Aquela planta carnívora ali, ela tá com um quadradinho faltando. Todas as outras tem um quadradinho. Show de bola, lá, isso mesmo, ó. Ali em cima mostra. Show, mais uma vidinha. Ganha vidinha. Acabou, acabou? Acabou a fase? Não, tem mais, tem mais. Pera aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Acho que posso cair em qualquer um, é isso? É isso, qualquer um. Opa! Show, meio da fase. Vamos lá. Próximo. Vamos lá aqui. Eu gostei, cara. Achei maneiro. Esse daqui tá um pouco mais difícil, hein. Por causa das cores. Verde, 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 quadrado, quadrado, pá, 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 pá. Plantinha, plantinha, a bola, o come, come ali, pá, pá, pá. Dois, dois e dois. Meu Deus, isso tá difícil, hein. Pera aí. Ah, já sei. É o fogo. Os três saem de cima. Não, o fogo tá certo também. Cara, eu não sei não, eu vou chutar. Eu vou chutar, porque eu não sei. Eu chutei e acertei, mas qual era a diferença? Ah, cara, tinha uma moeda e tinha um fogo dentro do fogo, cara. Como eu queria descobrir isso? Deixa eu ver se dá pra eu voltar pra ver. Não dá pra eu voltar. Caraca, eu não queria descobrir esse aqui. Muito sutil mesmo. Vamos ver assim, deve ser tão sutil quanto esse daqui. Meu Deus, cara, eu não sei. Ah, já sei. Será que é o cenário? Esse aqui, ó. Tem a nuvenzinha aqui nesse canto aqui azul. E a outra lá não tem. Será que é isso? Não é, morri. É, morri. Putz, eu já sei qual é o erro. Voltar do começo. Caraca, eu já sei qual é ali. Ah, esse aqui, ó. Eu já sei, o negócio da moedinha. Tudo bem. Que isso, cara. O cara realmente é muito bom. Eu acho que tá nessa fase, cara. Mas é difícil, hein. Difícil. Chega uma hora que tua vista já... Pá, agora é a outra. Eu já sei onde tá o erro também. Não, eu não sei, não. Seis horas depois. Não lembro mais sério esse aqui, não. Sério, sem zoeira. Acho que é do meio. Bom, qual é o meu negócio? O suporte, né? Caraca, é muito idêntico, cara. Não ia ter como descobrir, não. Final, final. Agora? Eita, agora é o final. Vamos lá. São quatro. Ferrou, cara. Como que eu vou saber? Meu Deus, que dificuldade. Deve ser um negócio muito sutil. Já sei, já sei. Todos eles. Tem dois negocinhos desse... Aqui, ó. Dois negocinhos desse daqui. Eu tô caindo aqui na cadeia. Pera aí. Agora acho que lembrei que tem vocês aqui me olhando. Tem dois negocinhos desse. Esse aqui só tem um. Tem uma moeda. Esse aqui é o diferente, ó. Já sei. Caraca, é difícil ver por que tá o cogumelo passando a frente, cara, da moedinha. Yes. Foi, foi, foi. Meu irmão, que fase maneira. Tem outra? Ganhei. Pô, ganhei. Foi sem querer, cara. Valeu a pena. Gostei dessa fase. Acabou? Não. Acabou. Yeah. Valeu, Mario. Cara, eu vou deixar pra vocês aqui jogarem. Vale, vale muito a pena. Eu sei que vocês já viram aqui. Mas vamos dar um like se vale a pena jogar uma vez. Deixa eu deixar aqui o... Pô, já deu... Pô, fase sensacional, cara. Muito boa. Ó, código R66231GGG. Parabéns. É o criador Legend. É Legend mesmo. Tá de parabéns. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Me siga no Twitter, Facebook e redes sociais. Até o próximo vídeo. Valeu. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.